A graduação em Medicina do Centro Universitário das Américas, FAM, foi desenvolvida com o objetivo de formar pessoas para transformar a sociedade. Mas, mais do que isso, para salvar vidas. E não é à toa que ela conquistou nota máxima no MEC. Contamos com uma infraestrutura impecável, onde cada detalhe foi cuidadosamente projetado para proporcionar um ambiente ideal de aprendizado. Os nossos professores, mestres e doutores são dedicados a orientar e inspirar os alunos em sua jornada. Com uma abordagem prática e interativa, cada aula se torna uma oportunidade de crescimento e descoberta, preparando os alunos para os desafios do mundo real. Nossos laboratórios são equipados com tecnologia de ponta, que permite explorar os mistérios do corpo humano e os avanços da medicina moderna. No nosso hospital simulado, a teoria se transforma em prática e os estudantes têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em situações reais. É nele que as habilidades são aprimoradas e os futuros médicos se preparam para enfrentar os desafios da profissão, com excelência e determinação. Além disso, nossos alunos são incentivados a participar ativamente de eventos de mercado, congressos acadêmicos e atividades extracurriculares, que enriquecem sua experiência e ampliam seus horizontes. Aqui, o ensino é mais do que um currículo, sendo uma jornada de crescimento pessoal e conexão com a comunidade. Faça parte disso. Acesse www.vemprafan.com.br e inscreva-se no nosso processo seletivo.